E aí, jovens do meu Brasil, bom domingo e bem-vindos a mais um Giro da Semana, meu filho! Isso mesmo, esse que é o vídeo que nós vamos conversar e ver o que rolou durante a semana. Eu tinha parado de fazer esses vídeos, porém, eu vou voltar de um formato diferente, não falando de valores de fretes, ok? Porque isso gera muita divergência, gera muita imparcialidade, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que me xinga, tem gente que não me xinga, enfim, então valores eu vou evitar falar, positivo, Bastiãozinho, até valores de salário. Então, depois da vinheta, começamos com o vídeo, beleza, Bastiãozinho? Bom domingo, já dá o likezão, comenta abaixo e tudo de bom! Então é isso, Bastiãozinho, começamos as atualizações hoje. Deixa eu ver que dia é hoje, mas eu tô achando que hoje é dia 1º de dezembro, se eu não tô enganado. 1º de dezembro, rapaziada, iniciando aqui o mês Coisa Boa da Vida, último mês do ano de 2024, com notícias boas, rapaziada, sim, notícias boas, que esse mês a gente conseguiu alocar, é alugar, a gente conseguiu alugar um espaço para fazer a nossa confraternização da TR Pelegrini. Conseguimos, então, alugar um local para nós fazer a confraternização do final de ano, junto com a família dos motoristas, com os colaboradores nossos e com todo mundo que faz parte da nossa empresa. Então, tô muito feliz aqui. Inclusive, a gente já foi lá também, comprou uns mimos para eles, não sei se dá para ver daí, uma caixinha de Natal para os motoristas, rapaziada. Ó, ei, vocês estão trabalhando bem? Vocês vão merecer ganhar umas caixinhas de Natal. A irmã já fez o acerto dela ontem, já pegou a caixinha dela, já saiu viajar faceira da vida. Mas, nessas atualizações dessa semana, eu quero falar para vocês que, geralmente, no final de ano, bomba de carga, geralmente. O que não está acontecendo esse ano, rapaziada, está diferente. Esse ano foi assim, ano passado também está assim. Geralmente, na reta final do ano, novembro, dezembro, ali, que o povo pega 13º, as empresas trabalhavam muito e a gente arrumava muita carga. Lembrando que a gente não tem rota fixa, então, para onde sai frete bom, a gente se joga. Mais ou menos assim, é o modelo de trabalho que a gente faz. A gente aproxima do cara ficar 6, 7, 10 dias fora de casa e voltar para casa, né? Tentar ir dar um giro, se conseguir voltar antes, melhor. Geralmente, volta antes, mas pode acontecer de, às vezes, ficar 7, 8 dias fora de casa. Normal para um caminhoneiro, né? Pelo menos, eu acho normal. E esse final de ano não está fácil, rapaziada. Ricardo foi para o Goiás semana passada, descarregou no Goiás, desceu no Triângulo Mineiro, não conseguia carga e essa semana conseguiu voltar. Por quê? Porque ele carregou do Triângulo Mineiro para perto de Santos, ali, ele carregou para perto de Santos, chegou ali, subiu para São Paulo, carregou para o Oeste Catarinense, para Chapecó, e com o Chapecó, lá em Maravilha, carregou o leito para Curitiba. Então, ele veio pingando 3 vezes para poder chegar. Claro, dá uma melhorada? Dá uma melhorada boa. Porém, teve que fazer essa manobra para poder carregar a um frete justo. Claro que tem bastante carga para você vir direto, só que não pagando o que vale a pena. Se você for tirar a comissão do motorista, diesel, pedágio e todos os custos, você trouxe o motorista para casa, mas não sobrou dinheiro. Então, para o motorista é ruim, que a comissão dele fica muito baixa, e para a gente é ruim também, que não sobra. Então, a gente tem que tentar casar algo que o cara concilie, fazer a viagem, dar o giro, sobrar dinheiro para o caminhão, dar uma comissão boa, e consequentemente, ele passar na casa dele. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. E aconteceu a mesma coisa com o baú. Segunda-feira, a gente foi ligar o baú para sair e viajar. Estava sem bateria, a gente comprou as baterias novas, já carregou daqui para Uberlândia, em Campinas e Uberlândia. Chegou lá, descarregou na quarta-feira, aí ficou sem carga na quarta, e na quinta-feira, rapaziada, eu não arrumava carga para vir para cá, só frete ruim ali no Triângulo Mineiro também, para o baú. Falei, o que eu vou fazer? Aí arrumei uma carga para ele carregar próximo a Ribeirão Preto, Cravinhos, para Betinho. Fretão top. Então, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, você desce ali, carrega, ele carregou desde quinta-feira de tarde, 10 horas da noite, saiu da empresa, aí na sexta já descarregou em Betinho. Trajeta de 450 quilômetros, rodou um pouquinho na própria quinta-feira, na sexta-feira chegou em Betinho, descarregou. E a nossa meta é o quê? É não fazer eles pararem, ficar parado no final de semana. Então, consegui arrumar uma carga lá para ele carregar no sábado, em contagem, para Londrina. Então, ele está hoje terminando de chegar a viagem em Londrina, domingão. Eu estava olhando no rastreador, ele já estava ali passando o Ribeirão Preto de volta, provavelmente que a noite já vai estar lá em Londrina. Então, rapaziada, não está fácil arrumar cargas, a gente não tem carga certa, a gente vai pegando as cargas conforme vai aparecendo, vamos trabalhando. Enfim, esse é um dos fatores que faz um pouco do diferencial de você extrair um resultado bom. Você não vai para voltar para casa, você vai para trabalhar para quem está pagando mais. A verdade é essa, não é trabalho para quem paga mais. Eu acho que o método mais inteligente é trabalhar para quem tem o senso de justiça e de quanto que vale o frete, enfim, que paga um frete justo. A gente tem caminhão bom, tem motorista bom, os caminhões todos preparados para prestar um bom serviço, então a gente, no mínimo, quer trabalhar para empresas que paguem, remunerem bem. Eu acho que é um senso de justiça nisso. E, dessa maneira, a gente não consegue, mesmo que o frete é para casa, a gente não consegue carregar um frete ruim para o cara vir embora. Porque se a gente for para ter caminhão para não ter lucro, não faz sentido. Outra coisa, primeira carga que foi o S-Way para o Nordeste, rapaziada. Essa semana, o Cesar desceu para carregar uma carga lá em Joinville, chegou lá, cancelou a carga que era para Minas e deu olhando o frete Brás ali, arrumei uma carga lá para Jaboatão dos Guararapes. Falei para ele, ah, quer carregar? Ah, isso foi na quarta-feira. Daí ele falou, putz, já vamos carregar para o Nordeste, vamos medir a febre como é que é lá para cima, vamos testar, então, tá bom. Daí carregou na quarta-feira, carregou tripa, tripa, vocês acreditam? Carregou tripa, então, porra, pensa, eu não sei se é para fazer salão, fazer linguiça, que trem que eles fazem com aquelas tripas, mas foi tripa. E aí carregou lá para Jaboatão dos Guararapes, está lá descarregando hoje, Domingão, está lá descarregando. Deu tudo certinho durante a viagem, agora vamos ver como vai ser a nossa saga de voltar para casa. Geralmente, o Nordeste é um pouco menos cargas, os fretes são um pouco mais ruins, então, tem que vir picando se quer fazer um frete melhor. Se for vir direto, vai dar só o óleo, aí também não faz sentido para nós ir para um local faturando bem, mas voltar a troco do óleo. Então, vamos tentar voltar para que o motorista ganhe uma comissão boa para que sobe para o caminhão e que faça sentido a gente fazer essa rota. Nesse final de ano, eu, na minha percepção, estou achando que está muito fraco de carga, os fretes ruins, não sei para você, comenta aí se para você está tudo normal. Outro detalhe que eu reparei, parece que o óleo já deu uma subida nos preços. A gente já está começando a achar dificuldade em achar o óleo abaixo de R$6, então, pelo que eu estou vendo aí, parece que o preço do diesel já deu uma subida e teve gente falando para mim que ano que vem vai ficar mais caro, que vai entrar um imposto novo no diesel. Eu não sei o que está rolando, estou por fora, mas falaram que vai entrar um novo imposto no diesel. Tomara que seja só boato, porque se for verdade, ó, passe vaselina, que é mais uma atualização ruim para nós. Outro detalhe muito importante dessa semana, rapaziada, foi a quitação do nosso S-U-E, graças ao bom Deus, tudo deu certinho, a gente vendeu o nosso pratinha, vocês lembram que eu achei aquele Iveco pratinha? Então, às vezes você está fora do canal, não acompanhou, tem os vídeos para trás aí, não sei se eu comentei também, mas aquele Iveco foi vendido, foi vendido, foi pago e a gente estava esperando só a parte burocrática da Iveco para a gente fazer o pagamento. Essa semana fui no banco com a dona Maria, com a minha esposa, pagamos o caminhão, graças a Deus, uma benção na nossa vida, agora só pagar as parcelas da carreta, que a carreta nós ainda devem ela, em breve vamos fazer um vídeo falando quantas parcelas nós já pagamos dela, como está sendo a quitação dela, mas enfim, chegando no final do ano, agora nós tiramos um pouco o pé, tentamos guardar um dinheirinho, porque os meninos não têm décimo, não têm férias, eles trabalham só na comissão diária, porém no final do ano nós sempre damos um décimo, uma ajuda ali para eles para compensar, né rapaziada? Então esse mês aqui é um mês que a gente gasta um pouco a mais do normal, então a gente dá uma seguradinha para pagar as parcelas para fortalecer os meninos que trabalham com nós. Eu falei do Bitruc? Não falei do Bitruc, né pesado? O Bitruc, que o Mateuzinho lonou o caminhão comigo essa semana aqui em casa, que ele carregou lá para Minas, ele já chegou lá em Minas, descarregou, carregou lá para Arroio dos Ratos, hoje domingão, vai ficar em casa até o meio dia, vai almoçar com a família e depois do almoço vai descer sentido Rio Grande do Sul para amanhã, está lá na região do Arroio dos Ratos. Geralmente, ali a região de Porto Alegre, ali no entorno de Porto Alegre começa a sair melancia no final do ano, não sei se está saindo ainda, acho que ainda é cedo, acho que é mais depois do dia 15 começa a sair melancia no Rio Grande do Sul, mas é o que é o melhor fretinho que tem no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é ruim de carga para o grave baixa. É uma época que muitos caminhões começam a fazer a rota do Rio Grande do Sul porque começa a sair melancia e o frete da melancia é um pouquinho melhor do que os normais. Ainda mais se o cara gosta de botar o PZ, né, meu filho? Botar o PZ aí o frete sobe mais. Tem que ter pneu bom, tem que ter um caminhão bom, tem que ter disposição, não é bem assim também, não é bem nada. Olha, engolou tudo, né, Bastionzinho? Ele subiu para Minas, desceu para o Rio Grande do Sul, agora vamos ver como é que vai dar o desfecho até ele chegar em Curitiba. O truque da Bastiana, da Mere, o que aconteceu, rapaziada? O truque da Mere, ela foi finalizar essa semana a carne dela, que ela veio lá do Espírito Santo, por sinal, a Bastiana está acelerando muito esse mês, fez duas viagens top, duas viagens longas, que ela fez uma viagem, ela ficou dez dias viajando e a outra, eu acho que deu nove dias, então no mês ela trabalhou praticamente dezenove dias e ela ficou o restante do período alguns dias na casa dela, alguns dias parada, enfim, então ela fez duas viagens longas que deu um resultado bem bacana para o caminhão, deu um salário bacana para ela, eu considero bacana, aí entra o que é relativo, talvez o que é bom para mim não é bom para fulano e talvez o que é bom para fulano não é bom para mim, isso é algo relativo de cada um, por sinal, a gente fez um vídeo recente aí e eu fiz um corte lá no Facebook, se você não segue lá no Facebook, Instagram, já acompanha lá, Mitty Muriçoca no YouTube, Mitty Muriçoca no Instagram e no Facebook e tem minha irmã, Mery Pelegrini Canioneira, nas mesmas mídias sociais, vocês acompanham aí, a gente fez um corte lá que ela estava bem feliz, que ela em 15 dias trabalhado, teve um faturamento de R$4,300 de salário, da parte dela, que sobrou para ela, que chegou aqui, deu o giro, a gente pagou, entrou na conta dela R$4,300 em 15 dias, ela estava bem feliz, porque ela ganhava como vendedora na loja por 30 dias, R$2,800, então ela ganhou muito mais do que ela trabalhava em menos tempo, então para ela, estava excelente, estava feliz, porém na internet, muita gente criticando, falando que o salário dela é pouco, como caminhoneiro sair, trabalhar 15 dias, viajar, para ganhar isso era muito pouco, que não valia a pena, e papapá, cara, para cada um ter uma realidade, cada um vive um momento, cada um sabe do que precisa, de onde quer, do que quer fazer, do esforço, que quer pagar, não tem como você pagar um salário alto, para a pessoa ficar dormindo em casa, todo dia, então quando você vai para a estrada, vai viajar, você já paga o risco, vai ficar longe de casa, vai passar mais horas trabalhando, viajando, vai ter momentos, vai ficar sábado, domingo parado, longe no pátio do posto, longe da casa, vai, mas é remunerado para isso, talvez para você, um salário desse não faz sentido, essa vida não faz sentido, e está tudo bem, mas talvez para ela, nesse momento, ela prefere ganhar mais, abdicar um pouco de estar perto da família, para conseguir juntar dinheiro mais rápido, e talvez amanhã depois, comprar o caminhão dela, talvez para ela, faz mais sentido, e aqui a gente não obriga ninguém, a fazer nada, se a pessoa achar que está feliz, está gostando, está fazendo o que gosta, está ganhando bem para fazer isso, ok, maravilha, se ela achar que, pô, mentir, eu acho que, vida de caminhoneiro para mim não dá, porque eu tenho que viajar, eu tenho que ficar longe da minha casa, eu tenho que ficar longe da minha família, eu vou ser, humilhado na frente das empresas, muita gente acha que é uma humilhação, aguardar na frente da empresa, um descarregar num dia, descarregar no outro, enfim, é todo mundo tem livro, para chegar e falar, mentir, para mim não dá mais, se eu trabalhar com você, não dá mais, esse salário está pouco, a gente queria poder pagar muito mais que isso, mas, o que a gente lida, e com o que a gente trabalha, o nosso formato, é o que dá para fazer, rapaz, a gente tem que tirar dinheiro para o caminhão, tem que tirar para a administração, para imposto, combustível subindo, tudo caro, e tem que sobrar lucro, se não for sobrar, não faz sentido a gente ter caminhão, então, essa é a conta, então, a gente deixa todo mundo livre, a gente tenta pagar o máximo que dá, eu acho que a gente paga até acima da média normal, a gente paga uma comissão mais diária, para ajudar o motorista, põe geladeira, põe caixa de comida, tudo para tentar que, as pessoas consigam, extrair o melhor, elas dão o melhor delas, elas capricham as entregas, chegam no horário, compram o papel delas, e a gente tenta cumprir com o nosso também, a hora que chega, faz o acerto, paga na conta, não fica devendo nada para ninguém, está na estrada, precisa de dinheiro, às vezes a gente adianta, para ajudar a pessoa, enfim, mas na internet, é um mundo onde todo mundo, sabe só criticar, né rapaziada, eu não esquento muito a cabeça, ela está vindo nova, eu já falei, não esquenta a cabeça, que muitos dos que estão criticando aí, não tem as vezes a coragem, que você tem de ir para a estrada, e fazer o que você faz, então, você as vezes está dando um tapa na cara das pessoas, e isso serve como uma afronta, então, sempre vai ter essas pessoas, mas o que eu queria comentar, era sobre isso, que as vezes o que não é bom para um, é bom para outro, no geral, a gente está trabalhando, estamos lutando com as armas que a gente tem, estamos tentando fazer todo mundo trabalhar, todo mundo ganhar, todo mundo sair feliz no final do mês, pagar suas continhas, e seguir a vida, cada um do jeito que faz, nossa preocupação maior aqui, é manter o caminhão, num bom estado, para o caminhoneiro trabalhar, manter o pessoal sempre trabalhando, manter com cargas, com locais bons, para ele estar indo viajar, com condições de trabalho boas, o caminhão sempre com manutenção boa, e é o que está dentro do nosso alcance, a gente não pode fazer milagre, quando não existe milagre, rapaziada, o milagre, é acordar cedo todo dia, trabalhar, pagar as continhas, e se possível, arrumar o caminhão, colocar uma coisinha melhor, colocar um pneu bom, colocar, enfim, a nossa vida, o nosso dia a dia é esse, está dando certo? Por enquanto está dando certo, Deus quiser abençoar, nos próximos anos, a gente vai conseguir montar um pátio, para a nossa empresa, para guardar os caminhões, para ter um lugar, mais adequado, enfim, as coisas é escadinha, um pouquinho cada vez, né rapaziada, não dá para a gente, querer projetar muita coisa, e fazer muita dívida, ao mesmo tempo, que no fim, eu não consigo ajudar os motoristas, a começar a tirar benefícios, que às vezes eles têm, para poder pagar as contas, então é isso, se você tem um salário maior que o dela, se você tem uma empresa melhor que o dela, agradeça o seu patrão, ajude o seu patrão, a crescer cada vez mais, para ter o contrato com mais pessoas, se você, não se encaixa no perfil do caminhoneiro, faz parte do show, é isso aí, nem todo mundo, ser caminhoneiro não é para todo mundo, é uma vida sofrida, é difícil, não é para todo mundo que se encaixa, eu viajei por 15 anos, na estrada, desde 2008, até 2023, final de 2000, dezembro de 2023, onde tomei minha decisão, que eu não queria mais viajar, ia focar no crescimento da empresa, e assim eu fiz, então hoje eu estou aqui, administrando os 5 caminhões, e projetando talvez, um crescimento no futuro, de mais caminhões, mas tudo vai depender, do quanto que a gente vai, estar preparado para isso, vamos ver o que vai acontecer, ao longo dos anos, vamos um passinho de cada vez, e o importante é que está todo mundo, trabalhando, todo mundo feliz, e você está aí, baixãozinho acompanhando, nosso crescimento, e eu fico muito feliz, por você que sempre comenta, comenta coisas positivas, comenta coisas boas, e você que vem, para encher nossos, para covar meu filho, eu te bloqueio, te bloqueio, pessoal, baixãozinho, bom domingo, aproveita a família, trabalhe bastante, economize, invista, e é isso aí, amo sua família, valeu, baixão, tudo de bom, vou... vou,